E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera Mais um vídeo épico de sobrevivência aqui no GTA Eu vou usar algumas imagens de um canal que eu curto demais Inclusive esse vídeo é um pouco baseado no vídeo dele Só que mano, o que o cara faz é incrível, vou deixar o vídeo original na descrição Se ainda você não assistiu, depois que você terminar esse vídeo, assiste lá que é bem legal E também minhas redes sociais estão aí na descrição, se você quiser me seguir lá no Instagram Fique à vontade, o negócio é o seguinte, a imprensa, os jornais estão noticiando aqui Uma tempestade de areia está para chegar em Los Santos E a força dos ventos é tão grande que pode destruir a cidade por completo Mano, ó, eu vou ligar a TV aqui para ver se está passando alguma coisa Enfim galera, desliguei a TV aqui, a gente precisa agir, precisa fazer alguma coisa Deixa eu ligar aqui para os contatos Aqui o... não, peraí, peraí, estou ligando errado, meu Deus do céu, o desespero Está batendo nervosismo aqui Vou falar aqui com o Trevor Bom galera, conversei aqui com o Trevor Ele conhece uma pessoa Que tem, mano, um esconderijo Um bunker, velho E ele está... falando para a gente ir para lá Deixa eu ver se o Michael está sabendo a respeito dessa tempestade Mano, vamos agir rápido, vamos agir rápido Ligar aqui para o Michael Bom galera, já liguei aqui para o Michael Cara, a gente tem que agir porque Não sei quantas horas Não sei quantas horas que a gente tem Para fugir da cidade Mas é o seguinte, mano Vamos pegar aqui o Chop Não posso deixar o Chop Vamos levar ele, sempre a gente tem que levar Bora Chop Vamos, vamos, vamos Chop, vamos Chop, vamos Chop Bora, 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 bora Já conversei aqui com o Michael Ele está lá na casa dele Como eu já sei onde fica Eu vou lá pegar o Michael Nossa, mano, sai da frente Vamos lá, vamos lá, vamos pegar o Michael Não sei se vai caber a família toda dele Mas qualquer coisa a gente faz duas viagens Vamos lá, bora Bora, antes que essa tempestade chegue aqui E pegue a gente desprevenido Ó, estamos chegando aqui Já vê que já está ventando, ó Olha o vento Você viu? Ih, eles estão ali, eles estão ali Arrumou as coisas? Não tem muito isso que pegar, não Vambora Ó, seguinte Ó, provavelmente dois, um Ó, o Nossa, olha o carro, mano Eu fiz, cara Seguinte, ó O Jimmy Pega o carro ali da Amanda O Michael e a Amanda Vem aqui e vocês me seguem Porque só eu que sei O local e o Trevor já está lá Então bora Isso, entra aí O chopp vai na frente Que ele é Salvão Galera, esse local Segundo o Trevor Fica Mais ali pra Região Tá meio que ventando, velho Ainda a gente tem tempo ainda Tem tempo pra Pra fazer tudo Mas, às vezes assim Vão agilizar, cara Chegamos aqui mais ou menos No local Vou ligar pro Trevor Ele disse que está esperando Na entrada Será que é nessa fazenda Aqui, mano? Tem até uma segurança ali Não sei, mano O seguinte Deixa eu Deixa eu ligar aqui pra ele Aqui pra ver Se a gente está perto Beleza Beleza Ele disse que está É só subir aqui Ele está esperando Ah, ele ali Ele ali Onde é que é? Nossa Deve ser um buraco Cara A gente não vai morrer Aí dentro Certeza Poxa, Trevor Ih, caramba Eu entrei Eu cheguei perto Eu cheguei perto Eu entrei Sem querer, velho Caraca É isso mesmo Nossa Eu só cheguei De chegar perto Aqui Eu já entrei, galera Bom Seguinte Pra não perder Muito tempo Vou mostrar pra vocês Aqui Depois eles entram Caraca Eu achei que seria Um buraco Maluco Buracinho Tipo aqueles Que os caras fazem Em filme lá De Cava um túnel Tipo um túnel assim Nossa Cara Olha isso Minha Nossa Véi Tem Caraca De quem que é isso aqui Véi Bom Deixa eles lá Eu vou mostrar pra vocês Aqui Olha esse local Galera Ali parece que tá bugado Hein, mano Tem Até academia Aqui, mano Jogos Aqui as camas Provavelmente eles estão Armário aqui, ó Caraca Olha Olha esse bunker, mano Que coisa absurda Aqui se ficar um meteoro Então Na terra Eu só vim pra cá Ali tem uns caras trabalhando Ali eu não sei porque tá Tá bugado Ficou sem o chão Aqui, ó A mulher tomando cafezinho ali, véi Na lavanderia aqui É um bunker Gigantesco Com oficina Caraca Será que isso aqui é do governo? Olha Tem segurança Algumas macas aqui Pra pegar pessoas Mano Mas deve ter outra Entrada Porque ali Estranho, né Deve ter outra Olha Tem outra entrada aqui, mano Que lugar é Aqui perto Ó Por que o Trevor não falou desse local A gente colocava o carro aqui dentro Tem outra entrada, galera É só encostar ali no portão ali Que já Já dá pra gente entrar Olha aí, véi Isso aqui Tem várias Caraca Amazenamento aqui De comida Se acaso for um apocalipse Destruir tudo Olha Até criação de porco O maluco Aqui Até criação de porco Tem, cara Olha esse bunker, galera Insano, mano Bom Seguinte O pessoal já deve ter entrado Já Vamos Aguardar, cara Que hora que é Agora é 11 horas da manhã Não sei Se a tempestade vem hoje Ou se vem amanhã Mas, galera A gente tá no local Aqui Que praticamente Muito bem O pessoal já tá aqui Esperando Ih, cara A 3 tá ali Tá fumando, Michael? Meu Deus Tem que sair do dia Aqui pra você ficar fumando A Amanda deve tá Rezando ali Pra algum deus Pra tentar salvar a gente Enfim, mano Vamos aguardar, galera Agora Meu Deus Que é isso? Será que tá acontecendo já? Eita Que? Eita Peraí, peraí Nossa, mano Que é isso? Jesus Atingiu aqui embaixo O que que tá acontecendo? Escuta a explosão, velho Caraca Quem tava puxando aquilo ali, velho Acho que era o espírito O que que tá acontecendo? Será? Olha lá Olha lá Mano É a tempestade, galera Eu não vou sair lá Mas nem Meu Deus É a tempestade É a tempestade Jesus Tá mexendo as coisas aqui Como assim? Caraca Olha lá Nossa, mano Segura aí, Franklin Segura Deve tá arrastando o carro Explodindo o carro, mano Calma, calma Já tá tudo certo Galera Acho que passou, mano Caraca Ainda atingiu aqui, velho Será que tá morto? Levanta, cara Já passou Bom, galera Já passou um tempo aqui Da tempestade Levantou, né? Seguinte, cara Coloquei essa máscara O pessoal tá aqui ainda, mano Ó, aqui não atingiu, não Aquela parte ali Não atingiu Seguinte, cara Eu vou sair lá fora, velho Vou sair lá fora Pra ver como é que tá, mano Acho que passou várias horas Já depois da tempestade Vamos ver Como ficou Los Santos Cara Mano, o negócio ali Foi tenso, velho E olha que a gente tá Quiterrâneo aqui, velho Estrutura aqui, ó É que não dá pra você ver Mas aqui, ó Essa escada é bem longa, mano Cai lá Galera Olha Esse Clima, mano Não dá pra ver nada O que é isso? É poeira Meu carro foi levado, velho Certeza Eu não vejo areia aqui Nessa área Será que a parte do De Los Santos Foi mais atingida Minha nossa Vamos pra rodovia, cara Eu acho que aqui Só foi o vento, mano Mas olha o clima, cara Nem se onde eu tô também Mas Eu acho que pra cá É rodovia Caraca, moleque É um carro ali Seguinte, cara Eu vou Eu vou pra Los Santos, mano Jesus Tem ninguém na rua Ninguém, ninguém Lógico, né As pessoas, sei lá Fugindo da cidade Já dizia A Maria do Rosário Mas o que é isso? Mano Essa parte aqui, ó Como vocês podem ver A tempestade A gente viu muito mais forte Tem muita areia aqui, velho E eu te pergunto Da onde veio Essa areia Aqui na Parece que é só Algumas partes Só da cidade Que isso Eu preciso de um carro Não é nem pra tá saindo Aqui, mano Olha só, cara Aqui, ó Acho que só Só pegou aqui, galera Umas caras Soterradas aqui Bastante areia, hein Olha isso, mano Olha onde chegou Ei, tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém ter ficado Nas casas, né Mano Mano Achar um carro aqui Vai ser Caraca, moleque Tem água aqui, mano Ó Aqui a areia não pegou É só alguns lugares Só Cara Um carro todo Amassado aqui, mano Olha isso Todo arriado Será que funciona? Será que funciona? Ih, caçamba Caraca Tá funcionando Que isso? Não faz muito sentido, não Mas tá bom Também dá pra gente andar aqui Caraca Olha esse carro, moleque Nossa Aonde a gente tá aqui, véi? Olha os prédios ali Ó A tempestade pegou Caraca A rodovia A tempestade pegou Mais a área do Do centro Da cidade, véi Carro todo zoado Aqui, mano Andando Mano Olha isso Bom, deixei ficar de dia Aqui pra ser melhor Pra gente andar Pra ver Caraca Eu tô impressionado, velho Como ficou a cidade? Ali o centro Ali o centro Nossa, aqui tem muita areia, galera Cadê a casa do Michael? Olha os outdoors aqui Algumas partes de Los Santos Pegou muito, muito Foi muito fortemente atingido A parte do shopping Olha a altura Da areia Que pegou aqui Na parte do shopping Olha isso Nossa, mano Dá pra subir No teto do shopping Aqui, cara Será que dá? Vamos ver Não, não dá Achei que dava Tô parecendo Mad Max Esse carro aqui, mano Acas Olha o teto aqui, ó O teto do shopping Só pra vocês Ter noção De onde a gente tá, mano Tá bem Nossa A casa do Michael Ainda bem que A gente fugiu, velho Muita areia, galera Muita areia Aqui a tempestade Foi cruel, cara Ó, esse aqui é o centro De Los Santos Jesus Não tem ninguém aqui, mano Aqui é o centro De Los Santos, ó Caraca Moleque Nossa Essa parte aqui É da Ó, essa aqui é a parte Do 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 Mazing, né Tem areia aqui embaixo? Olha a areia Pegou Muita Muitas áreas, cara Muitas áreas Aqui, ó A terra aqui embaixo Ó, você pode ver Que é uma parte Que foi mais atingida Aqui não tem tanto Tá bem ralinho A areia Mas tem muita terra, velho Tem uma parede Imaginária aqui Olha a placa Da Coca-Cola Ali, velho Galera Esse foi o resultado Da tempestade De areia Simplesmente Simplesmente Sensacional Sensacional Los Santos Ficou Completamente tomado Pela areia E virou uma cidade Deserta Literalmente Deserta Olha isso Eu mostrei Algumas partes Aqui pra vocês Mas aí, ó Los Santos Apocalíptica Bom Seguinte Assiste o vídeo Do cara lá Que tá bem legal Até o final E... É isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi uma tempestade De areia Do GTA V Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até a próxima Fui!